O volume da chuva das últimas semanas tem preocupado quem vive no campo e do campo. Eu tô falando dos agricultores, né? O trigo, que tava pronto pra ser colhido, já perdeu a qualidade. Sorte que foi o finzinho do trigo. Deu pra colher a maior parte, né? Já tem perda. E a qualidade das próximas culturas é a de soja agora, que tem que ser plantada pra ser colhida ali em março. Março, é? Março, mais ou menos, fevereiro, março. Então, um pedacinho de abril, ela já tinha que estar plantada. E aí, como é que faz? Veja. Chuvas frequentes registradas em setembro e nesta primeira metade de outubro, dificultam a colheita do trigo no Paraná. Com solo muito úmido, as máquinas não conseguem trabalhar. A chuva na reta final da safra afetou a qualidade dos grãos, que já estavam prontos para colheita. O senhor Nazari, de Cascavel, no oeste do estado, plantou 50 alqueires. Ainda está contabilizando os prejuízos. No trigo, assim, nós estamos tendo um cálculo, uma estimativa, que a gente vai perder em torno de 30% na produção e nós temos mais uma perca de qualidade. Soja e milho ainda podem se salvar de todo esse excesso de chuva. O que acontece a partir de agora é um atraso no desenvolvimento. No entanto, isso poderá afetar o próximo plantio, que deve ter um certo atraso. O plantio de milho vai ficar influenciado, a safra vai ficar e, consequentemente, a colheita da soja também. Então, essa é uma das principais preocupações dos produtores, que é realmente esse atraso para fazer o plantio da próxima safra. É isso, né, Emílio Safrinha? Agora vai ser prejudicado e a soja também. Pronto. O resumo é esse. O resumo dessa ópera é exatamente esse. Gente, é o Laninha, influenciando mais uma vez. Joga uma idade do Pacífico para cá, que ninguém estava esperando que tivesse. E o bicho está pegando de verdade. As cidades em que nós já tivemos quase três vezes a média da chuva do mês. Em dias. Maluquice, né, gente? Maluquice total.